E aí galera, tudo certo? Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 truques de stories ridiculamente simples pra tu conseguir chamar mais atenção no teu Instagram e conseguir mais visualização de stories. Vamos começar? Antes de começar, não esquece de seguir o nosso Instagram, copfai. Se inscrever no canal, deixar o teu like, tudo que tu sabe que tem que fazer, aí faz pra nos ajudar, por favor. Cara, truques de story. Tem alguns truques de story que muita gente não conhece. Vou tirar uma foto aqui, não tão bonita, mas tá aqui a foto. E cara, primeiro truque que pouca gente, olha, é um truque que muita gente conhece, mas muita gente não conhece, então vale a pena citar. Vai aqui nos pincéis, até vou fazer com a canetinha pra te atrapalhar menos, pra tu poder enxergar direitinho, tá? E aí, se tu pegar qualquer cor aqui, apertar no meio e segurar, tu vai colorir a tela inteira, tá? Se tu fizer isso com outro pincel, tipo pincel transparente, ele vai deixar uma transparência. Olha que dá pra me ver no fundo ainda, tá? Cara, isso dá pra fazer com quase tudo. Se eu fizer com isso aqui também e vir com a borracha, por exemplo, eu vou apagar tudo. E aqui tem até um pincel aqui que é de textura, né? Esse aqui eu não lembrava que tinha esse daqui. E se eu vir de novo com a borracha, apertar no meio e segurar, apaga tudo. Então, é uma forma de tu preencher a tela inteira rapidamente com a cor que tu quiser. Isso me leva pra segunda dica. A segunda dica, galera, é que tu tem essas cores aqui pra escolher, mas se tu quiser, tem todas as cores do arco-íris possíveis que tu pode escolher. Vai na cor que tu quiser, aperta e segura. Vai abrir aqui, ó, como se fosse um arco-íris pra tu escolher qualquer cor e aí poder usar ela nos teus Storms. Antes que alguém pergunte que celular que é esse, esse aqui é um Galaxy Note 10, tá? Qualquer celular da linha Note vem com essa canetinha aqui, tá bom? Foram dois truques já que eu uso bastante, cara, eu uso muito esses truques, beleza? Tem um truque aqui, cara, é um truque básico também, tem muita gente que vai se irritar com esse vídeo, mas é um vídeo pra quem é mais iniciante ou pra quem não conhece aqui os truques básicos do Instagram, que é gravar com as mãos livres durante um minuto sem segurar esse botão. Ó, mãos livres, seleciona mãos livres e aí ele vai gravar um minuto de Stories sem segurar o botão. Ó, tá gravando, 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 ele fica gravando por um minuto e assim tu pode segurar ou então usar as duas mãos enquanto tu faz o teu conteúdo. Depois da nossa próxima dica é como botar um GIF no fundo do Story. Tu vai aqui na aba Criar, vamos fazer de conta que eu quero fazer aqui um Story. Vim aqui na aba Criar, tá? Tu pode usar o formato texto, mas tem isso daqui que pouca gente utiliza, que é fazer um fundo no Story com o GIF. Por exemplo, posso vir aqui no YouTube e quero usar o YouTube como fundo de GIF. Vou apertar YouTube, ele vai sair aqui, ó, por exemplo, o logo do YouTube. Apertei aqui em cima no Vzinho e aí eu tenho um fundo pro meu Story pra usar que tem um GIF se mexendo do YouTube, tá? Posso fazer qualquer outra coisa, daí eu vou lá, escrevo por cima, dou meu recado, posso botar uma foto por cima, mas é um plano de fundo de GIF, né? Tu consegue fazer. Outra ideia de conteúdo que tu pode fazer aqui na aba Criar é isso daqui, ó, Cartões. Cara, tem muitos cartões que tu pode utilizar, né? E o que é um cartão? Por exemplo, posso vir aqui, ó, um que não tem nada, né? Esse que não tem nada aqui, tá vendo? Não tem nada de conteúdo. Eu posso deixar aqueles que tem uma mensagem em cima e posso deixar um que não tem nada. Vou deixar que não tem nada pra tu poder ver uma ideia aqui, né? Aqui tu pode trocar a cor, tá? Troca a cor do fundo aqui embaixo. E aqui eu vou selecionar um amigo. Vou botar aqui eu mesmo, tá? Eu tô com outro perfil, mas eu posso vir aqui, eu no meu amigo, faz conta que é o mesmo. O que é que vai acontecer? Ele vai puxar várias lembranças pra serem repostos... Ou fechar o aplicativo e bugar tudo, né? Também tem essa opção. Beleza, pessoal. Troquei de celular aqui, tô no iPhone agora. E vamos ver se vai funcionar. E esse é um recurso que muita gente não conhece. Ó, aparece aqui várias publicações em comum, né? Com o teu amigo. Tu pode compartilhar lembranças de uma forma mais eficiente. Ele vai puxar várias lembranças de tu com o teu amigo. Eu vou usar ela com a minha esposa aqui no meu perfil pessoal. Se liga só. Story. Aba criar. Aí tu vai aqui, ó. Em cartões. E pode ser qualquer coisa. Obrigado, parabéns pra data de hoje. Ou deixar nada. Bota aqui CL. Minha esposa. E aí vai aparecer uma série de lembranças bem legais. Tá? De posts em comum, ó. Um jantar nosso de um tempão atrás, ó. Aparece um monte de lembranças. Em vez de ter que ir lá no arquivo buscar lembranças, tu pode vir por aqui. E, gente, tem aqui outras atividades aqui, outros truques. Se tu quiser que eu te mostre, tu vai ter que deixar o like, tá bom? Pra eu saber que tu gostou desse vídeo. Se inscrever. E aí, num próximo vídeo, eu vou trazer mais truques de stories pra vocês. Curtiu esse vídeo? Então é isso. Tamo junto. Valeu. Falou. E até mais.